Valeu Lúdia, a gente está aqui já conversando sobre a gravação do DVD do Boi Garantido que acontece nesse sábado lá em Parintins, viu gente? Agora Tônia, é o seguinte, uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber você como o amo do Boi vai ali soltando versos, isso já é tudo ensaiado ou às vezes surge ali na hora? Não, aquelas coisas mais inteligentes, elas são pensadas antes Agora os desafios não dá pra pensar antes, você não sabe o que o cara vai falar, o outro o amo do Boi aí você tem que estar preparado e você me perguntou como é que você sabe o que ele está falando é que quando os itens estão se arrumando, todos os itens, tem uma televisão ligada e aí está lá a sinhazinha, vai entrar a sinhazinha do contrário, a gente já fica assistindo isso quando nós entramos depois e a recíproca é verdadeira em relação a eles também Então se o amo do contrário, por exemplo, fizer uma ofensa, alguma coisa assim você já pensa pra quando o garantido entrar, vai lá e retribui também, né? Olha, se nem fazer ofensa ele já leva, imagina se ele fizer ofensa aí o negócio fica complicado pro lado dele Mas ó, eu faço questão de te falar que a gravação do DVD é lá em Parintins, não é aqui Então é nesse sábado, eu queria convidar a população aí, quem gosta do nosso Boi Garantido pra participar dessa gravação desse DVD Vida, é uma nova vida, o Garantido mudou a diretoria É um novo momento pro Garantido e eu tenho certeza aproveitar e mandar um abraço pro Adelson É um menino novo e eu tenho certeza que vai fazer um trabalho diferente Show de bola E se Deus quiser mudar essa realidade, a gente precisa evoluir Tony, antes de você cantar aqui pra gente Dá só uma olhada, no próximo bloco, gente, você vai conferir uma matéria especial em homenagem à Semana da Mulher Agora dá só uma olhada nessa imagem aqui, olha só Dá só uma olhada O que que você acha que essa mulher aí faz da vida, hein? A profissão dela é uma profissão que não é muito comum não, viu? Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo você vai descobrir o que que essa mulher aí, olha Tá beijando o marido, se arrumando aí na frente do espelho Você vai descobrir o que que essa mulher faz É daqui a pouquinho, porque antes Tony Medeiros, vamos cantar então? Vamos lá? Vamos Ó, é pra você que gosta de boi de pano, hein? Vai Não esquecendo, nesse sábado Gravação do DVD Vida em Parintins Meu boi de pano é cultura popular Atravessou o oceano, veio de longe pra cá Bumba, meu boi, meu boi bomba Meu boi de reis, boi de mamão Boi de matraca, boi do norte Boi de orquestra, folião Meu boi bomba do São José Oi, garante do campeão Boi de lindolfo, monte verde Boi do amor e da paixão Meu boi é raça Meu boi é sangue Meu boi é lindo E mora no meu coração Meu boi é tradição Meu boi é emoção Meu boi de pano Sou feliz porque te amo Meu boi é tradição Meu boi é emoção Meu boi de pano Sou feliz porque te amo De vermelho e branco eu sou raiz De vermelho e branco eu sou feliz De vermelho vive um coração De vermelho eu amo meu país De vermelho e branco eu sou raiz De vermelho e branco Quero já agradecer a presença demais de você, Tony Medeiros E todo mundo aqui no Magazine E quero que você reforce o convite Para todo mundo assistir a gravação do DVD do Garantido Né, Dedê? Vamos fazer o seguinte Convidar vocês também Obrigada Convidar vocês É sábado, nesse sábado Você pode chegar cedo Não tem problema no Curral do Garantido Vai ter um arraial Opa, do jeito que eu gosto Um arraial com uma banda Que vai iniciar Esse arraial Que vai estar animando o arraial Que é uma, inclusive É o toada de roda Muito interessante Muito legal É aquele boi tradicional Depois, enquanto você se prepara Aquece as turbinas É que começa A gravação do DVD À 11 horas da noite Legal E depois disso Tem até um grupo a juri Que vai tocar Para tudo que quiser amanhecer Quero aproveitar E mandar um beijo Para o Johnson Souza Que está lá em Parintins Muita gente acompanhando O programa Magazine Um grande beijo E para o de ovo Kaji Também que está ligadinho Aqui no Magazine Então vamos encerrar de música Vamos lá Vamos, seu Tony Cante Para aí, Parintins Vamos lá Sou garantido E sou vermelho De Parintins Para todo mundo ver Vem me ver Vem me ver Sou garantido E sou vermelho De Parintins Para todo mundo ver Vem me ver Vem me ver Bora, Jota Nosso boi Nossa dança Chibuara Caiu no mundo E tá mostrando A nossa cara Atravessou Pro outro lado Do oceano Ficou famoso Meu valente Boi e pano O que era só da velha Tupinambarana Mostra pro mundo Seu folclore Como é Na baixa Do São José Vazio, feio Pelo de coelho Meu boizinho É todo branco Só na testa Tem vermelho É perigoso Porque rouba Coração Por isso É o boi Do vovão Vazio, feio Pelo de coelho Meu boizinho É todo branco Só na testa Tem vermelho É perigoso Porque rouba Coração Por isso É o boi Do vovão Todo mundo comigo Sou garantido E sou vermelho É De paritias Pra todo mundo ver Vem me ver Vem me ver Sou garantido E sou vermelho É De paritias Pra todo mundo ver Vem me ver Vem me ver Nosso boi Nossa dança Xipuara Caiu no mundo E tá mostrando A nossa cara Atravessou Pro outro lado Do oceano Ficou famoso Meu valente Boi de pano O que era só Da velha Tupinambarana Que se apoiou Na fé Do seu Valdiviana Mostra pro mundo Seu folclore Como é Na baixa Do São José Nosso boi Nossa dança Xipuara Caiu no mundo E tá mostrando A nossa cara Atravessou Pro outro lado Doce